Olá meninas, hoje eu vim mostrar para vocês como fazer tererê, esses que estão aparecendo aí. Como vocês podem ver, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem e usando essas linhas para bordado, você vai escolher as cores que vocês querem fazer o seu tererê, vai do gosto de cada um, e aí você corta um pedaço bem grande, mais ou menos umas quatro vezes maior do que o seu cabelo, junta todas as linhas para fazer. Você vai precisar também dessas miçangas para dar aquela terminação bem bonita. Você vai separar uma mecha bem fininha para fazer o tererê, do lado que você quiser, onde você quiser, e o restante do cabelo você vai prender com grampinhos, para que não fique atrapalhando na hora que você for manusear as linhas. Feito isso, você pega todas as linhas das cores que você escolheu e prende no alto da mecha, bem lá em cima do seu cabelo. Dá uns dois ou três nozinhas, tomando sempre cuidado para as linhas não embolarem todas e fazer a maior confusão. No início você pode encontrar um pouquinho de dificuldade para manusear tanta linha, mas depois fica super fácil, é uma coisa boba de fazer e que fica bem linda. Então você dá uns dois ou três nozinhas, escolhe as primeiras cores que você quer trabalhar e vai jogando para o outro lado da mechinha que você separou a mechinha de cabelo. Você segura firme a mechinha e vai jogando a linha para o outro lado. Sem mistério nenhum. Importante que você conte quantas vezes você jogou a linha para o outro lado, para que todas as cores fiquem iguaizinhas. Você vai fazendo isso, aí quando chegar num determinado tamanho que você achar que tá legal, você dá nozinhos e empurra para cima. Agora eu vou demonstrar com outra cor. Fizemos com o roxo, agora com o rosa. Você separa os dois fios e vai jogando sempre para o mesmo lado, vai jogando. Só passando a linha para o outro lado, sem mistério nenhum. Então para que fique do mesmo tamanho da roxinha que já foi feita, você deve contar para saber quantas vezes você jogou a linha para o outro lado. Isso é uma coisa que toda menina adora e é super simples de fazer. Você compra suas linhas de bordado e faz várias vezes. Depois que você fizer, olha, você sempre empurra para ele ficar bem unido, bem firme, não ficar largo, aparecendo o seu cabelo. Aí terminou, você dá nozinho, separa o outro fio da outra cor que você quer trabalhar. Isso daí você vai escolher qual é a cor seguinte e vai jogando para o outro lado. Sempre que terminar, você dá um nozinho para ele não soltar, escolhe outra cor e vai fazendo. Sempre assim, até o finalzinho da mecha. No início, se você nunca fez um tererê, você pode encontrar um pouquinho de dificuldade, você não vai fazer com tanta rapidez como você está vendo aí no vídeo, mas com o tempo, com a prática, você vai fazendo assim muito facilmente, porque não tem mistério nenhum, não precisa de habilidade nenhuma. É só você lembrar de contar para ficar tudo igualzinho, dá um nozinho no final ali de cada cor, né? Quando você fizer, achar que está do mesmo tamanho, contar quantas vezes você passou a linha para o outro lado, você dá um nozinho, junta todas as outras cores. E agora, olha, eu fiz o roxo, o rosa e o azul. Agora, eu vou para o roxo de novo, para dar uma sequência, depois eu vou repetir o rosa, o azul, e isso até o finalzinho da mecha. Eu acelerei o vídeo porque o processo é esse, então, para não ficar cansativo repetindo milhões de vezes a mesma coisa, eu acelerei. A única coisa que vai mudar é o finalzinho, porque o finalzinho tem um acabamento com aquelas miçanguinhas que você encontra em qualquer armarinho, são miçangas, você escolhe a que você quiser, do modelo que você quiser, a que você mais gostar, e aí você vai, no finalzinho, eu vou explicar como faz. Esse tererê a Bel fez na Disney, sempre que ela vai lá, ela faz, e custou 35 dólares. Você pode comprar a sua linha de bordado, super baratinho, e fazer em casa, fazendo as suas amigas, usar aí para festa, para carnaval, para onde você quiser, e não gastar quase nada. Bom, agora, no finalzinho, aí, vamos terminando com o azul, sempre do mesmo jeito, passando a linha para o mesmo lado da mecha, sempre para o mesmo lado, para ficar bem igualzinho, puxa, dá o nozinho, para não soltar, e vai fazendo a sequência das cores que você escolher. No final, você dá um nó, olha, está todo pronto, você vai dar um nó, a Bel está toda feliz, toda contente, vai pegar uma tesoura, e vai cortar as pontas que sobrou. Aí, você vai colocar as miçangas, assim, aperta bem, vai dar um nozinho no final, para as miçangas não caírem, você dá vários nozinhos, uns três ou quatro, e depois, corta a pontinha da linha, não corta muito rente, deixa um pedacinho. E está pronto o seu tererê. Agora, você vai retirar aqueles grampinhos colocados no início, aí, como eu falei, corta a pontinha, está pronto. Agora, é só soltar, tirar aqueles grampinhos, que a gente só colocou mesmo, para não atrapalhar. A Bel se olhando aí, ela adorou. Isso dura uns dois meses, mais ou menos, você lava o cabelo normalmente, e depois que tira, a mechinha está do jeitinho que foi colocada. Não estraga em nada o seu cabelo. Você pode usar as mesmas cores da linha, fazer um torcidinho, fazer uma pulseira, para combinar com o seu tererê. Se você quiser assistir essa maquiagem da Elza, do filme Frozen, é só clicar na foto. Se você gostou do vídeo do Tererê, clique em gostei, para que eu possa saber que você gostou e fazer mais vídeos desse tipo. Até os próximos e tchau, tchau!